Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2. Como é que vocês estão nesse primeiro... sim, é a primeira vez que estou gravando... Como é que joga isso aqui? É a primeira vez que eu tô tentando pular, é exatamente, é a primeira vez que eu tô gravando em 2022. Olha que coisa mais bacana. Mas, como dito anteriormente, nós temos locais certos para irmos. E nós vamos para onde Monte Gagazete, primeiramente, que eu marquei aqui. Diz que é pra eu vir aqui. Porque eu marquei agora os locais, né, que eu deveria ir. E eu não... eu acho que deve ser o Submit. Eu não lembro. Eu só marquei. Será que eu tenho que ir pra Guado Salã primeiro? Hum, será que eu tenho que ir pra Guado Salã primeiro? Pode ser que eu tenho que ir pra Guado Salã primeiro. É, isso aqui não tá com cara de que eu vá pra cá. Tá, vamos pra onde tá o hotspot da Sadia e aí a gente vai ver... As coisas. Eu devia ter saído por ali, né? Eu devia. Então, ok. Não é aqui ainda. Ahn... Board Airship. Começa de novo! Olha lá pessoal aqui. Ah, vocês já viram isso. Tá, peraí. Eu quero pular. Ah, é isso. Obrigado. Tá, vamos lá. Hotspot da Sadia. Porque se eu não me engano, eu tenho que, tipo, pegar a roupa, né? Da turma aqui. Claro, vamos conversar com os vilões Sim, isso é uma boa ideia É, é só falar assim Ei, vocês entraram na nossa bagaça É, seus bocós E é isso Ok E aí, o que eu faço agora? Tá, a gente tem que achar o sindicato Alguma ideia? Lê, bicho, tá Você vai me mostrar alguma coisa agora? Para os uniformes Nop Agora eu tenho... Ah, dizem que é Bicanel também Eu tenho três lugares aqui Monte Gagaset, Bicanel, Guad-salam e Beveli O que foi isso? Oi Ah, se eu estou procurando por você Oi, doida Oh, antes de começar a digitar Eu realmente gostaria de você ir ver o Oasis Uma coisa estranha que está se esvazendo lá, senhora Eu gostaria se você olhasse em mim Ok Como é que eu vou para lá? Ah, sim Leblanc sindicato Where you run to Oasis 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 Tá Como é que eu vou para Oasis? Where you run to Oasis? Where you run to Oasis Oasis Tá bom Eu quero ir para Oasis Oasis Me leve para lá É sério que você vai me dar uma missão? Ok Vamos lá Aliás, quero agradecer muito a todos que estão ainda acompanhando Não sei que muitos de vocês não estão curtindo, mas O jogo é bom Ele é bacana Ele é só esquisito Isso eu não posso negar Ele é bastante esquisito Essa é a missão? Eu andar até Oasis? Com uma coisinha piscante ali? Olha, uma espéria Bem, gostei de conhecê-lo aqui Você pode levar um Golwing para a água Mas você não pode fazê-lo beber Hum Diga, essas são uniformes bonitas As músicas são sensacionais Vocês têm que me dizer isso Ataca Black Black Magic Eu tô curtindo a música Dá um firag E você dá um fire Você ataca de novo Não é pra eles serem fortes, né? Gunplay e potshot Já era um? Dá uma filha normal Potshot Dá uma cura só pra dar aquele chan A gente não tá, né? Tão ruim assim Uma traga 24, será dois Vamos tentar acertar isso aqui Acertar no Boa Já era Como disse, um jogo não difícil Mas a gente tá atrás dos uniformes Então vamos pra trás dos uniformes Essa foi Ok E aqui a gente consegue dois uniformes É, você liberou os uniformes do sindicato Obrigado, eu acho Ganhamos até um garment greedy Ok Lindo e maravilhoso Bicanel foi Foram dois uniformes? Foram um uniformes Foram um uniformes Ela já tá vestindo Exatamente Tá Eu lembro que tem um em Monte Gagazete Só não lembro exatamente Qual é a parte do Monte Gagazete Que está Então vamos atrás Então a gente vai ter que andar Yay Viva a andada Aqui Eu não vi nem como que tava o As bagaças Consegui um garment greedy Eu não sei qual foi Era a healing alguma coisa, né? Heliosguard? Não Eu não prestei atenção Bom, de qualquer forma Eu não sei exatamente Qual é a parte da montanha Que eles vão aparecer Então eu vou o que? Eu vou subir a montanha Eu acho que é o jeito de, né? Porque eu não Eu não lembro Qual era a parte da montanha Então a gente faz o que? Sobe a montanha Eventualmente vendo alguns Inimigos Eu não vou nem ali Sorry Sorry about what? Kimari look for Sphere for Yuna But Kimari find nothing Kimari disappoint Yuna It's alright, Kimari Of course I'm happy That you've tried to help But Yuna Has to deal With Yuna problems Kimari searched mountain Long time But still But still One place Kimari Not look Fate Scar Rises high On mountain Scar Is sacred ground Which Ronson Not dread There might still be Some spheres up there Summoners no longer Climb mountain Now only Sphere hunters come Kimari worry Hunters defile Sacred ground Do you think It's LeBlanc And her goons? Maybe we should check Is that okay? Kimari trust Yuna Kimari not worry Era só falar com ele Ok Face Scar Era só falar com ele Que bom Não Não Onde é que eu tô no mapa? Tô ali Eu queria Exatamente Tá apontando pra baixo No mapa Então eu acredito Que seja pra baixo No mapa Mas era só falar com ele Que aí você Abilitava o lugar Pra você poder ir É Então né Questionável No mínimo Must be up ahead Você quer Você quer Nós deveríamos Climbar Isto? Não é Que porra O Ronceau Nunca vem aqui Olha O Ronceau Sim Vamos Lá está Lá vai Lá vai Ok Vamos subir Que bom que eu acho que Não tem tempo Então é só a gente subir Numa boa E continuar a subir E é isso aí E onde a gente achar Que é pra entrar A gente não entra A gente continua subindo Tem uma pedra ali Aquela pedra andou Ou foi Foi o movimento Da Da bagagem Parece que aquela pedra andou E levou o baú Pra longe de mim Assim Só aparece Mas não A gente não vai entrar Na caverna A gente tem que subir Mais um pouco Aqui Onde que sobe Mais um pouco Eu não Eu não lembro Onde que sobe Mais um pouco Eu acho que era Naquela pedrinha lá Essa pedra Que andou Essa pedra Ela está andando A pedra está andando Ela realmente está andando Ó não Mas eu lembro Que eu tinha que subir Mais aqui Mas é Por aqui não é né Aqui é só descida né É aqui é só descida Eu queria muito Aquela lá Mas aquela É agora eu não lembro Como é que faz Pra eu chegar Naquela pedra ali Ela sim Ela afasta De mim A pedra Afasta de mim Será que Se eu entrar Aqui Deixa eu ver Não Aqui já é o caminho né Ou será que tem mais Coisa pra subir Eu não lembro Eu definitivamente Não me lembro Por isso que eu estou dizendo Eu achava que eu tinha que subir Um pouco mais Eu queria pular ali Rapaz Tem uns lobinhos do mal Aqui nesse lugar Oxi Usar minhas muitas potions Né Como eu dizia Eu acho que deve ser Mais pra frente Amigo Amiga Só pular Isso Agora você vem pra cá Eu disse Você vai pra lá Pra cá Tem coisa pra cá Nossa Mas com esse pulinho É chato Tem coisa pra cá Tem coisa pra cá Ah Acho que é pra cá Aham Aham É aqui que a gente sobe Acho que é aqui que a gente sobe O lugar que eu queria subir Não tem um baú Ok Eu não esperava Ah não Você Você é difícil Talvez Tomy pot shot Ah Eu aprendi um negócio de novo Blizzaga Tomy fire Só pra dizer que não Não ganhou nada Tomy Piro E esse é o Blizzaga Senhoras e senhores É uma explosão de gelo Na cara dos bichos Explosão de gelo De gelo Na cara dos bichos Ainda é legal E foi o fire da menininha Que derrotou ainda Só ir pra esse baú Ok Por uma high post Você me fez andar tudo isso Por uma high post Não gosto desse pulinho Exatamente Vamos lá então Pra cá Pulou 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 Bueno Subiu E subiu Ah deve ser aqui agora Deve ser um pouco depois Exatamente Primeiro que tem um lugar Que você continua subindo Ali Exatamente ali Olha Mas não A gente não vai por aqui Eu vou por aqui Só dei aquela cutucadinha Pra dar aquela né Pois é A gente vai por cima ali E com Ah vocês estão aqui agora Olá Quanto tempo não vejo vocês Ah Tome só um fire Todo mundo Querendo ou não Ainda assim Ajuda a menina A menina aí A menina ainda ajuda Com o fogo que tem Tá dando uns firezinho Vai tirando um pouquinho Né Do Do negócio Como eu ia dizendo Vamos por aqui Eu disse Se Às vezes Às vezes dá um negócio Vamos por aqui Ah mas por que você está indo por aqui Porque cenas extras Cenas extras Engraçadas É isso A gente podia seguir por ali Poderia Mas não teremos Cenas extras Engraçadas Piraga Viper Dá um pray Só pra dizer que não fez nada Explode 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 E foi esse todo mundo Lindo e maravilhoso Eu acho que a gente está forte Assim Eu acho Né Mas Ahn É aqui Eu acho que é aqui Não Aqui é um baú Mas tem mais coisa pra subir ainda Mas um baú é bom Baus são bons também Mesmo assim Olha Vai pulando Tem uns lobinhos aqui Falar pra você Viu Os lobinhos aqui Não é legal não De se encontrar Aqui Aqui E aí! Better that than the boss, know what I mean? Hey! You two been slackin' off? No, we were, uh, getting ready for duty. Just trying to, uh, rejuvenate, sir. What's this? A hot spring? Were those LeBlanc's goons? Look, they forgot something! That sure was easy. Well, as long as we're here. On sacred ground? No one's looking. Ah, mmm, this feels great! Hmm, what have we here? What? Hmm... Whatever, I know who's got it goin' on. Uh, excuse me? Stay away! Uh? Whoa-ho! Wanna get hurt? Uh, huh-huh-huh. You should check out pain! Ugh, heart time! You want some? Ooh, let me help! Onde estávamos? Eu não me disse! Muito tarde! Yuna? O que é todo o som? Só um pouco de descanso. Um descanso? Calle a trancinha! Estarei agora! Brasileiro? Não se preocupe, eu toquei a boca. Talvez nós devemos sair. Estou ficando todo por mim! Eu realmente precisava disso. Vamos ter que voltar a esse uniforme. Se nós perdermos, o LeBlanc nos dará a cura. Vamos ganhar! Vamos ganhar! Né? Né? É! Resolveu! Resolveu! Basicamente! Descobrindo! Pá, pá, pá! Descobrindo! Onde estávamos! Com pessoas assim me dão uma pequena surpresa, é tudo isso. Para uma pequena surpresa, você certamente levou um tempo para voltar. Quem me perguntou? Você! Tinha, eu vou te dar! Tinha, eu vou te dar! Você cura e ele atacar e você não curou e é isso aí. E pode ser um problema. Vamos continuar curando, né? Dá um firaga. Tome um... Você? Sei lá, eu nem lembro o que o pessoal está aprendendo, diga-se de passagem. Mas não está difícil, pelo menos. Isso é válido. Não, 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 não. Realmente? Isso é, irmão? Como é tudo? Missão acolhada! Nós nos encontramos um uniforme! Roger, estamos no caminho! Eu não consigo esquipar. Eu não consigo esquipar! Eu consigo esquipar! Com o X? Quem é o X? Esse é o X? Porque é só a cena de voltar. É... Garmentine Grids... Stone... Stonewell... É... É... Ah, sim! A gente ganhou a esfera... Da Rico, né? Tinha quase me esquecido disso. Mas é... Não é White Mage. Eu não sei nem onde a gente vê as Dressfers aqui. A Machine Mode é da Rico, aliás. É que nem a da menina, só que é isso aí, entendeu? Acho que você entendeu. Bom, temos mais um uniforme pra pegar. Ok, Hot Springs. Beleza, vamos lá. Nosso último uniforme que está... Em... Acho que de... Jose Templer... Em Motion Rock Road é o mais próximo que a gente pode ir. Acho que é por isso que eu tinha que vir pra cá primeiramente. Quero ir mais perto. Ou será que não? Porque eu me lembrava de... Já fiz isso, né? Como é que eu vou pra Jose daqui? Templo de Jose... É pra lá, né? Não é reto? Eu achava que era reto. Eu não precisava entrar ali. Eu achava que era pra cá. Nossa, esse bicho vindo correndo na minha direção. Meu Deus. Passa. Passa. É pra cá, né? É. A seta tava me mandando pro lugar errado. Olha esse é o Gun. Sim. É, a seta tava me mandando pro lado errado. Hum... Isso é estranho. Onde nós desmaramos essa coisa? Nós temos que encontrar essa espéria, ou o Boss vai ficar com medo. Você pode até pegar a criação. Não, não. Para não. Para não. Para não. Para não. Para não. Ei, você ouviu isso? Vamos encontrar primeiro. Alguém está fazendo a Yuna uma boa garota. Quem? Ok. Essa é a nossa última Dressphere. Find the missing Dressphere. E eu acho que é aquela que tá brilhando ali, ó. Ambushed? Sério? Ah, droga. Começamos bem. Yuna, você tem pra me ajudar? Ah, continua como Gunner. Acerta ali. Ahn... Eu acho que é o Water. Os Gold Elemental. Eu acho que é o Water. Eu queria falar uma coisa, aliás. O que a Riki tá aprendendo? Eu acho que ela tá aprendendo o Magic Level 2, né? Que diminui as... É o Water. Deixa eu ver só uma coisa. O que o pessoal tá aprendendo? Eu só tô atacando e não tô nem olhando. É... Como que tá as habilidades. Você tá aprendendo o que, filho de meu Deus? Trigger Happy Level 2. Você pode aprender o Burst Shot primeiro. Ou Target Meeper. É, pode ser. O que você tá aprendendo, filha de meu Deus? Fulcure! Isso é bem bom. É o último seu. Você vai masterizar o negócio. E você, Black Mage? Tundaga. Pode manter. Vamos deixar assim. Ah, mas por que você não faz... Nossa, eu acho que é a esfera ali mesmo. Você deve estar se perguntando... Por que você não troca das pessoas pra você, né? Porque aí você fica com... É... Demora pro pessoal... Pegar as coisas e não sei o que, não sei o que lá. Acho que ela tá em silence. Mas... Porque assim... Se você começa a ser uma pessoa mais... Como que pode dizer? Se é ser mais difícil de... Não, pera. Quando você tá mais pra frente do jogo, os inimigos são mais difíceis. E aí eles dropam mais PA. Mais pontos de habilidade. Aí... Aí você fica contente. Porque aí você pega uma... Que é... Eu não sei o que eu tô tentando dizer. Mas eu acho que vocês entenderam. Diga aí se você entender. Ah, deu. Aquele bichinho é meio chato. Você, minha querida. Volta pra cá. Eu poderia, né? Eu poderia. Você tá aprendendo o... Curaga, né? Nem sei o que você tá aprendendo com esse aqui. Podemos manter assim também. Tá dando um ataque bonito a menina aí. E a Yuna com... Tiff também. Como é que tá a habilidade de Tiff da Yuna? Ahn... Borrage Time. É, pode ser. Ela como Tiff fica muito boa também ali. Olha esse pega aqui. Oi. Achamos. Flower Fall. Essa é a es... Então, nessa é onde ela estava. Desculpa pelo problema. Eu aprecio vocês acharem isso para nós agora. O que? Você não te derrotou? Deixando-o de volta? A NERVE! Os Gullwings. Isso! Então, então, levamos-o de volta. E nessa nota, levamos-o de volta. Vocês precisam de um medalha. Entendi. Vamos fazer o seguinte. Só para... Por show-off. Só por show-off. Eu ataquei com a Riko, não ataquei? Ataquei com a Riko. Vamos para lá. E aí a gente consegue fechar... O dela. E eu acho que agora a gente pode fazer Special Dress first. Isso, vamos lá. Special Dress first. Para virar Machina Mall. Que a gente pegou lá no deserto. E aí depois a gente vê a última, que é a da Yuna, da Flora. Não, parece que precisar a gente ver. Se tiver coisa. Mas é, tem isso daí. Se você fizer a volta no... No Garmic Grid, você pode... Chamar a... Samus... A Samus... A Samus Aran... Break Missile... Smash... E... HP Repair... Não. Crash... No Armes. Vamos ver como que vai ser. Eu mudo? Eu mudo a câmera? Acho que eu... Acho que... Não, não mudo a câmera. Mas é, é só tipo um... Super Powers aí. Só para ser legal. Deu guard... Deu guard... É... Não, não... Não tira muito, né? Vamos ver como que tira as outras coisas. 125... É... Eu tô focando no... Nesse menino aí. No Arme. Acho que vai mais rápido, é. Esse é os Haltris... É... O que mais você tem? Crush... E HP MP Repair... Nossa, não tem muita coisa, hein? Ahn... Biomissile... Será que isso é bom? Não sei. O outro só ataca... É... Não fez muita coisa, eu acho. É mais... Seria mais rápido que o outro? Não sei. Home... Mas também a gente tá bem protegido ali, pelo menos. E lá foi ele. As caras que o Warming fez. Tipo, nada a ver. Uh, 250 é bom. Chup 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 tá soco! É! Um belo... É... Humanidade H Ug... Psiquinha! Eu acho que ele morreu, né? Ele só está esperando a animação? Não... Não está esperando a animação. Achei que estaria. Ok. Learn Revival. Uh, isso é bom. Isso é bem bom, vou falar a verdade. Ah, nem teve comemoração? Que chato. Ok. Ai, como que você sabe que esses uniformes estão aí? Eu não sei se você sabe. Bom, no próximo episódio a gente vai pra... Porque agora nós temos os três uniformes. Nós podemos entrar no sindicato novamente em Guadalhães. E é isso aí. É... Perfeito. Estamos indo para o Chateau LeBlanc. Vamos setor o score. Vamos lá. Mais uma completa missão direto em cima de uma completa missão e Bum Rush. Garment Gridge, Bum Rush. E o Hot Spot da Sadia está aqui em Guadalhães. Mas... No próximo episódio. E nós somos... Nós estamos de... De coisa. Ok. Ahn... Como que é o Grimit Gridge? Bum Rush. Ah, mas são muitas coisas, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... No próximo episódio a gente vai pra lá. Então é isso aí. Acho que é isso. Obrigado a todos que assistiram. Vejo vocês na próxima. Valeu e... Falou-os. Continuo pulando aqui. Continuo. E aí? Falou-os. E aí? E aí? Obrigado.